Música Você conhece o grupo Tubarões do Paranuá? Não conhece, somos tubarões, respiramos por sete fendas, podemos viver em água doce, salgada, lagos, ruas, pistas, montanhas e piscina. Música Nosso habitat natural, Lago Paranuá, Distrito Federal. Não temos escamas, temos nosso manto sagrado que nos protege dos parasitas. Nossas presas são a saúde, a determinação, felicidade, a fruição, a água, o suor e tudo aquilo que faz a vida fluir de forma saudável e feliz. Nosso esqueleto é composto de cartilagem e tecido conjuntivo, por isso, onde estamos, seja correndo, nadando, andando ou pedalando. Somos flexíveis, nos adaptamos e sempre estamos dispostos a proteger aqueles que estejam conosco. Música Nossas barbatanas são espaguetes, flutuadores, garrafa pet. Nossas barbatanas servem apenas para lembrar que há um tubarão no lago. Há pessoas felizes com tão pouco custo no lago Paranuá. Nossa cauda é indefinida. Uns buscam velocidade, competição, outros, flutuação, lazer, paz. Todos buscam com caudas diferentes o mesmo propósito. Estarmos juntos, cada um no seu tempo, cada um com a sua performance, mas todos juntos, na felicidade e no bem-estar. Tubarões são fortes, mesmo os mais pequenos. Por isso, nossa força está na união, nos lanches saudáveis, nos ritos. Por isso, somos tubarões, solitários, independentes, mas parceiros e inofensivos entre os nossos pares. Essa é a nossa equipe, Tubarões do Paranuá, Distrito Federal. Venha, seja mais um a viver feliz, traga sua disposição, sua alegria, sua parceria. Caia na água, caia de braçada numa vida saudável e desafiadora de uma coisa exclusivamente sua. A superação. Tubarões do Paranuá, Distrito Federal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.